E aí eu saio de um golpe já cai no outro que negócio de emoção vai vendo no golpe que eu caí uma vez parça eu fui num bar né E aí beleza tinha uma menina lá que eu ficava às vezes conversava com ela direto tá ligado e cheguei nesse bar né a gente se trombou e eu indo pegar cerveja ela pegar cerveja a gente se beijou normal na boca né que eu era solteiro ela solteira também eu pensava tá começando mais o que o vídeo no canal solta o vídeo papai deixe o like se inscreve que é nóis o segredo é esse parceiro tem sério muita sua grana pode ser o império essa carreta boa para nós o que é é golpe golpe rapaziada é uma filha da putagem que as pessoas fazem para conseguir o que querem tipo assim a pessoa vai se tratar bem até ela conseguir o que quer e quando ela conseguir o que quer ela vai falar que não sente nada por você ou que não tá preparada vocês vão conhecer a pessoa entendeu Oi tudo bem tudo bem tudo bom e começa a ter uma conversa você de interesse um pelo outro só que tem um que já tá na malícia tá ligado ele já vai sem medo ele já vai com medo quer dizer e a outra vai sem medo porque ela não sabe que é um golpe o outro já tá mais preparado já tá mais trabalhada a mente já tava trabalhado o coração sentimentos aí vocês marcam se vê pela primeira vez se viram tudo bonitinho gostosinho gostosinho bom se vendo se vendo se vendo até um começar a criar sentimento que vai ser quem sempre que não tá preparado para tomar um golpe e bagunça minha vida eu caí uma vez parça fui num bar né aí beleza tinha uma menina lá que eu ficava às vezes conversava com ela direto tá ligado e cheguei a gente tá ligado nesse bar né a gente se trombou e eu ainda pegar cerveja lá que pegar cerveja a gente beijou normal uma boca né que eu era solteira a solteira também eu pensava e bagunça minha vida que só tinha eu ali o mano não dá eu falo aí não dá para confiar se beijamos ali para trocar uma ideia dançamos umas duas músicas junto né aí fui no pior com meus amigos ela saiu com as amigas dela normal aí a gente foi se trombonhoto o bar começou a lotar o povo tudo em pé tudo aí a gente foi a gente se trombou perto do banheiro tipo eu tava com meus amigos ali tava ali tá ligado ela passou assim perto de mim e falou assim eu não não posso não posso te beijar agora eu falei assim mano eu não tô indo beijar você só tô aqui perto do banheiro você passou perto tá ligado eu pensei na cabeça aí beleza não entendi nada na hora comecei da risada né falei cara entendi nada me beijou ali né meio todo mundo tal eu cheguei em casa no outro dia eu chamei ela falei mano não entendi por que você falou aquilo pra mim ela falou assim não porque tinha uma uma pessoa que eu tava conhecendo que chegou depois não sei o que eu falei assim ah mano é que tipo assim eu não ligo pra isso parça porque eu já tô preparado pra tudo na vida mas tipo imagina se eu tô gostando da mina e a mina faz um bagulho desse como é que não ia ficar tá ligado então era mais bonito ela ter nem ter me beijado né mano no meio de todo mundo ali tá ligado porque se a mina já combinou de provavelmente combinou de ver o cara no bar de conhecer o cara no bar mano não é uma atitude da hora você ser uma pessoa antes do cara tá lá depois que o cara chegasse a fazer outra coisa tá ligado então é uma coisa que acontece mano que a gente vai desanimando vai deixando de confiar nas pessoas um pouco tá ligado mas é foda agora ela tá namorando aí nem sei se é esse cara aí vou falar pra você dá vontade de se postar no arrasta pra cima como se filha da puta tá ligado porque nós sabe mas é bom mas quando aí quer ser ruim rapaz não brinca não não brinca com o coração de maloqueiro sofredor não porque rapaz quando aí quer ser ruim nossa você dá um golpe mas dá dois então seja sincero com as pessoas rapaziada pessoa que vai dar o golpe é golpe porque a pessoa não é sincera desde o começo tipo assim acho que na terceira na segunda vez que já que alguma pessoa já fica com a outra já tem que ser sincera não sei lá mano a gente tá ficando mas nada mais que isso porque qual é o motivo lá que quiser tem gente que inventa mil coisas mas tem gente que realmente fala a verdade tô curtindo ficar com você e tudo mas não quero ter nada sério e tal antes da outra pessoa mano começar a gostar de você de verdade começar a sentir ciúmes de você começar a imaginar tendo uma vida com você já porque aí pra você sair disso uma outra pessoa fica desnorteada tá ligado não é bonito dar golpe nas pessoas as pessoas usam se essa palavra como golpe como se fosse bonito fazer isso tá ligado ficar tratando a pessoa bem ficar mantendo a pessoa por perto só pelo interesse né a gente muita gente faz isso bem nessa obra não mulher também tá achando que é só homem só que que dá golpe não porque eu já recebi golpe de mulher já viu já a partir do momento que você começa a ser sincero com a pessoa aí já vai mais golpe tipo assim é você ficou com a pessoa e a pessoa tipo assim pergunta onde você vai e você vai fazer mesmo que você não tenha nada com a pessoa mano fala a verdade mano ó tô indo no rolê ali entendeu porque tem gente que que mesmo que não tenha nada com a pessoa mano pra ficar mantendo a pessoa por perto fica mentindo tá ligado como se fosse santo isso acontece demais mano mulher homem tá ligado finge que tá tá fazendo uma coisa só para para não perder a pessoa não deixar a pessoa ser feliz com outra pessoa mano e tem mil e seiscentos tipo de golpe aí eu já caí uns aí rapaz eu só cortei porque era cheiroso demais eu só cortei porque era cheiroso demais meu coração não liga se gosta ou se ama se vai durar um mês ou uma hora eu saio de um golpe e já cai no outro porque é negócio de emoção mas sem maldade velho hoje o pessoal acha bonito ficar dando um golpe nas pessoas tá ligado tem gente que tem cinco seis golpes aí e o gol quem tomou o golpe nem descobriu ainda que tá no golpe é triste velho fim é triste então a geração de hoje mano tá foi criada de um jeito que é mais fácil trocar de pessoa do que você insistir numa só tá ligado eu mesmo sou uma pessoa muito difícil de gostar de alguém mano então quando eu gosto eu falo com a pessoa a pessoa não acredita porque eu levo a vida do meu jeito eu levo a vida intensamente ah final de semana vai ter um rolê vamos ah meio da semana vai ter um rolê vamos tá ligado porque eu não sei o dia de amanhã mano eu gosto de viver a vida eu gosto de estar rodeado de pessoas que tem energia da hora pessoas que gostam de mim tá ligado então eu não vou ficar negando o rolê ah mas você não sei o que não sei o que mano eu sou uma pessoa solteira que tá solteira há quatro anos eu tenho muita amizade eu tenho muita companhia eu tenho você tá ligado é embaçado mano tem gente que entra no instagram e fala mano não tem como você ter um relacionamento eu falo mano é só o jeito que eu levo a vida se um dia eu conhecer uma pessoa da hora conhecer uma pessoa que eu vou gostar de verdade eu vou ter que mudar algumas atitudes como todo mundo que namora mano então a pessoa tem uma vida de solteira quando ela começa a namorar ela tem que mudar as atitudes tem lugar que não é pra ir tem coisa que não é pra apostar tem que ter uma postura tá ligado então o meu passado o passado da pessoa que você tá gostando aí que você quer namorar namora não sei mano tem que deixar pra trás que a pessoa viveu até ali solteira se você for ficar remoendo aquilo ali você não namora mais ninguém ainda mais na idade que a gente tá mano tá ligado eu tô com 26 anos já já me envolvi com mulher de 33 já me envolvi com mina de 20 já me envolvi com mina de 35 tá ligado é muita cabeça mano é outras conversas entendeu tem mina que tem a mente de uma mulher de a mulher a mina tem 20 anos mas tem mente de 30 tá ligado já pensa como eu tô pensando e tem mina que tem 35 36 que não tem a mesma cabeça numa mina de 20 entendeu tem as vezes a idade não quer dizer nada rapaziada é a maturidade da pessoa e tudo que eu falo em todos os meus vídeos mano eu uso roça as coisas mas mano não estiver gostando cara não namora se você tá namorando uma mina e você tem você olha pra uma outra mina e você tem vontade de pegar outra mina você não guarda sua mina parça não namora fica solteirão mesmo deixa o povo falar que você não presta porque você fica com uma ali outra aqui tá ligado deixa o povo falar mas sua consciência tá limpa parça não fica com a mina pra você fazer outra sofrer não eu não sou santo tá ligado não sou mas é por isso que eu não namoro mano só pra fazer outra mina sofrer então eu prefiro que uma pessoa me odeia por eu ter falado pra ela que eu não quero nada com ela do que eu estar com ela e ficar fazendo coisa errada por trás tá ligado é igual todo mundo fala a verdade as vezes dói né mas é melhor pra todo mundo deixa aquele like se inscreve no canal espero ter passado uma visão aí o link das minhas redes sociais estão todos na descrição do vídeo tá ligado né foguete não tem ré eu não quero saber eu não quero saber de meu reino eu não quero saber